Quase a 70 é uma casa, foi decorada pelos sócios mesmo. O nosso público está na faixa de 25 a 45 anos, é o pessoal que gosta de curtir as coisas boas em São Paulo. A oportunidade de experimentar uma ótima gastronomia. Com a carta de saquê, que é uma carta especialíssima. E nós estamos aqui com o lançamento nosso do Asia Brut, que é um espumante feito especialmente pela Pisato. Olá, eu sou a Rafaela, gerente do restaurante Asia 70. Venham curtir as delícias da comida japonesa, a balada. Então, dessa forma fica para vocês o convite de vir ao Asia 70, desfrutar uma noite paulistana da melhor qualidade. Obrigado.